Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem só te ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Com profundidade Com profundidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Levante a voz Levante a voz Levante a voz Levante a voz Diga Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Eu sei Levante a voz E diga Eu sou teu pai É só Já Eu sou Pala a voz Pala a voz E não preciso de formalidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade